Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! E hoje, vamos para mais uma arte linda! Então, pra isso, eu juntei as rendas que eu tenho, né? Que é algo, assim, bem delicado e luxuoso, né? Então, ó, sete centímetros essa daqui tem, essa daqui tem dois centímetros, e bordado inglês, eu escolhi esse verdinho. Ele tem cinco centímetros, tá, meus amores? Mas pode ser o... a técnica que eu vou usar é bem simples e vocês podem fazer com o que vocês tiverem em casa, tá certo? Então, vamos lá! Então, vamos lá! 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 Tchau. 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 Então ficou assim meus amores. Olha que coisa mais linda e fofa. Então eu resolvi não usar a renda mais fina porque eu achei que ficou bem delicado já. Ficou o suficiente aqui. Mas eu ia colocar um laço com aquela outra ali Bem simples, fácil, lindo Fica maravilhoso na cabeça da criança, viu? Fica muito delicado mesmo Combina com todo tipo de roupinha, né? Então, espero que vocês tenham gostado Meus amores, se vocês estão gostando Por favor, deixem o joinha Compartilhem o vídeo Muito obrigada por todo o carinho Fiquem com Jeová Um beijo e até o próximo vídeo Fiquem com Jeová